para você escolher um saco de dormir é muito importante primeiro você saber onde que você vai comprar o seu saco de dormir existem vários modelos vários tipos e feitos de vários materiais o mais importante vou repetir é você saber qual clima que faz aonde você está pretendendo ir onde que você vai dormir e como que você vai carregar o seu saco de dormir para você saber primeiramente qual saco de dormir você vai precisar você tem que entender a leitura que tem no saco de dormir porque existem vários números que querem dizer várias coisas a leitura mais importante do seu saco de dormir é qual que é o limite de tolerância do seu saco de dormir existem várias marcas que tem vários tipos de legenda para que você entenda esse fabricante já esclarece mais lembre-se sempre que na sua temperatura de extremo é você sentindo frio mas não vai estar com hipotermia a sua tolerância é você conseguir dormir confortavelmente conforto é mais ou menos como você sente na sua casa na sua cama mais importante é você saber para onde você vai viajar e qual saco de dormir você vai precisar porque um saco de dormir que é para menos 10 graus não vai servir para você acampar na praia e vai ser muito mais caro que um saco adequado para você dormir na praia caso você vá acampar na praia o ideal é um saco mais ou menos desse tamanho aqui que você não vai carregar muito peso e vai aguentar o frio que você vai passar e com certeza vai se encaixar no seu orçamento caso você vá acampar num lugar mais frio tipo a patagônia ou fazer um caminho igual em Machu Picchu o ideal é um saco de dormir que tem uma temperatura bem baixa para que você com pelo menos menos 7 graus não tenha hipotermia e com mais ou menos 5 graus abaixo de 0 ou 0 grau você consiga dormir confortávelmente como se estivesse em casa esse aqui é grande mas ele se você for para um lugar bastante frio você não vai passar frio preste muita atenção para o seguinte se você tem um saco de dormir desse daqui não arrisque em escalar na patagônia um saco de dormir desse é para você dormir dentro de casa ou no albergue ou para carregar no caminho de santiago porque ele não pesa caso você vai fazer em um lugar frio leve um saco de dormir que aguente o clima que você vai enfrentar e aí começando com em casa um saco de dormir ali saym nêu o cão de dormir Obrigado.